Música Ele entra com a maior confiança do mundo Está arriscado ficar fora dos treinos à tarde Talvez você se concentrado Se precisar levar três gols A força de entrada dos gols foi um a um Música 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 representando a nossa cidade de Petrópolis na Copa Rio Bonito, no jogo contra o Flamengo, nas quartas de final. Eu confio muito nesse nosso grupo do Petrópolis Tem Base, categoria Sub-11. O sonho é o começo de qualquer conquista. Parabéns para todos nós. O dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo